Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, raro ofício, Wolf Company, Diamond Financial, planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Estamos chegando para animar o seu sábado. É o nosso programa Saber Viver feito para você. Hoje vamos falar sobre queda de cabelo. E também vamos conhecer o Lash Lifting. Uma personal trainer para mulheres. Uma maquiadora especializada em noivas. Na saúde, implantes dentários. Além do nosso quadro Mulheres de Minas. E a cereja do bolo. A nossa gabaritada equipe de colunistas. Estamos no ar. Não dá para perder um minuto, hein? Não sai daí. Está só começando. Muito bom dia, Mel. Bom dia a você de casa que nos acompanha. Bom dia, Pablo. Cada dia mais vemos profissionais que se especializam em certos nichos para se tornarem ainda mais competitivos. Isso mesmo, Melissa. E é o caso da Tassiane. Uma personal trainer que experimentou algumas transformações na sua vida. Pessoal. E hoje, ela só atende mulheres. Olha que legal. Bom dia, Tassiane. Bom dia. Bem-vinda ao Saber Viver, viu? Obrigada. Bom, vamos conversar um pouquinho com a Tassiane, que é personal trainer. E, gente, ela desenvolveu um projeto muito bacana. Acompanhe só. Inclusive, Tassi, conta para a gente como que toda essa história começou na área da educação física e esse projeto desenvolvido aí por você. Claro. Eu sou personal trainer. Atuo aí no mercado de trabalho já tem 15 anos. E foi depois da gestação é que eu descobri realmente o meu verdadeiro nicho. Hoje, eu só trabalho com mulheres. Eu sou mãe da Gabriela, sou mãe da Isabela. Passei por duas gestações e foram gestações muito turbulentas. Eu tive que me ausentar aí do mercado de trabalho para me dedicar exclusivamente à maternidade. engordei muito, né? Parecia... Eu falo que o meu pós-parto parecia um corpo dentro de uma outra pessoa, né? E eu acredito que muitas vezes se identifica com isso, aquele momento. Com certeza. São duas meninas, um ano e meio de diferença. Eu falo que eu tinha uma bebê de colo e uma outra bebê lá pendurada em mim o tempo inteiro. Então, eu tive que me anular. Eu me anulei como mulher, eu me anulei como profissional, como esposa. E vivi aquele mundo da maternidade de uma forma assim, que eu ficava, meu Deus, vai ser isso para sempre? É bom a gente até alertar aqui, tá? Que não é algo também que seja anormal. É o momento, tá, pessoal? Nós estamos aqui criticando essa fase. Pelo contrário, são escolhas, né, tá? Isso. Mas, precisamos chamar a atenção. Porque há também, nessa anulação, um certo desleixo, descuido. E aí, para voltar... É isso mesmo. É onde a gente precisa ter esse insight. E foi o que aconteceu. Foi justamente isso. Eu pedi meu marido para tirar uma foto minha. E quando eu vi essa foto... Assustou. Eu falei, eu não me reconheci. E eu chorei, chorei. E eu, personal trainer, naquela situação... Aí surgiu, então, a TARF com esse projeto para as mamães e para essas mulheres que passam por esse projeto, por esse processo. Foi isso mesmo. Explica pra gente como que funciona tudo isso. Funciona o seguinte. Primeiro, ele começou sendo o Mamãe Cintura Fina. Onde eu comecei a divulgar um pouco os exercícios exclusivos para as mães. Que passavam por esse momento da maternidade, no pós-parto, aquele momento onde a gente se sente dentro do furacão. Sim. Né? E que depois passa. E que tudo passa. Que é o mais importante. Graças a Deus. E essas mães, essas mulheres, os filhos foram crescendo. Eu fui aumentando a clientela, que não era só mães, que eram outras mulheres. Ou que as crianças já estavam mais grandinhas. E aí, eu transformei o projeto do Mamãe Cintura Fina em Mulher Cintura Fina. Legal. Então, já comece aí a procurar o Mulher Cintura Fina. Muito obrigada pela sua participação, viu, querida? Prazer te conhecer. Igualmente. Sucesso e gratidão por olhar pra nós com esse olhar aí tão carinhoso. Obrigada. Muito obrigada. Então, ficando por aqui e vocês continuam assistindo mais Saber Viver. Olha só, cuidar do corpo e da saúde são pontos importantíssimos para ter qualidade de vida. Verdade, Pablo. Cuidar do bolso também. Ou melhor, da nossa vida financeira. Verdade. Bom dia, Melissa. Bom dia, Pablo. E muito bom dia pra você que está em casa. No último sábado, falamos da terceira estrutura do planejamento financeiro. Acumulação financeira. Se você não acompanhou, assista no YouTube a coluna completa. E hoje vamos falar sobre a quarta estrutura do planejamento financeiro. A rentabilização financeira, ou seja, investimentos. Após planejarmos e executarmos as três primeiras estruturas financeiras em um plano financeiro pessoal, é o momento de rentabilizar, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar pra você. Nessa estrutura, usamos o poder dos juros compostos e com segurança e inteligência financeira, criamos uma carteira de investimentos para curto, médio e longo prazo. Alinhada de forma totalmente personalizada, conforme os seus projetos e sonhos desejados. Para cada um dos meus clientes na Dime Financial, este é o momento de criar possibilidades de investimentos diversificados, de acordo com o perfil do investidor, objetivos específicos e, claro, o suporte a risco. Se você nunca realizou um diagnóstico da sua vida financeira, entre em contato com a Dime Financial para realizar o seu planejamento financeiro personalizado. Eu te encontro no próximo sábado. Olha só o recado importante que eu tenho pra você. Quer proteger o seu carro e ainda cuidar da saúde da sua família? Ah, então você tem que vir pra Multiplan, né Lucas? Isso mesmo, Pablo. A Multiplan Proteção Veicular cuida dos seus bens e ainda da saúde da sua família. Olha só, ainda temos um grande clube de benefícios, no qual temos diversas vantagens para vocês. Contamos ainda com rastreamento e monitoramento 24 horas. Com desconto para frotistas. Sem contar também um benefício especial para quem quer regularizar o veículo, né? Isso mesmo. Temos o Multiplan Regulariza, no qual ela quita os seus débitos em até 18 vezes. E não para por aí. Tem benefícios também na área da saúde. Isso mesmo, Pablo. Temos o Multiplan Saúde, no qual contamos com descontos desde laboratoriais até estéticos. Então não perca tempo, ligue agora 0800-804-4000. Então, vem ser Multiplan! Olha só, chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas não sai daí que já já voltamos. Aproveite para curtir o nosso Instagram, programasaberviver.tv. Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento Raro Ofício. Wolf Company. Diamond Financial. Planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Olá! Sou a doutora Patrícia Berti. Diz e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês. Para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender. Em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato, cirurgias em geral. Não perca tempo, estou aguardando você aqui na minha clínica. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher Plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se, linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, raro ofício. Wolf Company, Diamond Financial, planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Estamos de volta. Cuidar do que você come é a base de uma vida saudável e o melhor caminho para envelhecer bem. E é por isso que trazemos aqui as dicas da nossa nutricionista, a Esté. Vamos acompanhar? Bom dia, pessoal. E aí, como anda as suas noites de sono? Como você tem dormido? Você sabia que dormir mal pode engordar? O sono de má qualidade ou dormir menos de 6 horas por dia eleva a produção de hormônios que aumentam o apetite, como a grelina. E também diminui hormônios da saciedade, no caso a leptina. A desregulação desses hormônios tem como resultado o excesso de fome no dia seguinte. Ainda que o indivíduo se alimente bem, é possível que sinta uma sensação de buraco no estômago e vontade de beliscar o dia inteiro. Por isso, é importante você ter uma rotina de sono para que, além de descansar, fazer com que seu organismo funcione da melhor forma. E para te ajudar nesse processo, eu separei aqui algumas dicas para você fazer a higiene do sono hoje mesmo. Higiene do sono refere-se a diversas práticas e hábitos que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Já prepara um papel e uma caneta e pode anotar as dicas aí. Evite praticar atividades físicas intensas antes de dormir, mantenha uma rotina de sono e sempre procure deitar e levantar no mesmo horário todos os dias. Evite o consumo de bebidas com cafeína 4 horas antes de dormir e não fique olhando as horas a todo momento. Isso pode influenciar negativamente na sua tentativa de adormecer, aumentando o estresse. Controle também a ingestão de líquido, assim evitará que você desperte por sede ou para ir ao banheiro. Conhece alguém que sofre com sono? Compartilhe esse vídeo. Na vida, todos nós experimentamos mudanças e fases, que muitas vezes mudam o nosso mundo de cabeça para baixo. Mudar de casa, sair de um relacionamento, trocar de profissão. Quando você recalcula a rota, novas oportunidades surgem de ter uma vida melhor. E esse é o caso da Tati, uma advogada que decidiu largar o direito para viver do que ama. Acompanhe só. Bom dia, Tati. Bem-vinda ao Saber Viver, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o universo da maquiagem. E você vai perceber que não é tudo igual quando a gente fala de maquiagem. Tati, para começar, conta para a gente como que foi entrar nesse mundo aí da beleza. Olha, foi uma loucura, uma decisão muito difícil, porque eu era advogada, eu advoguei durante três anos e estava um pouco insatisfeita com a profissão. Então, resolvi atender as minhas clientes aos finais de semana na casa delas, até porque eu sempre gostei muito de maquiagem. E aí, foi dando certo e à medida que o tempo de deslocamento foi me tirando um pouco desse tempo de atendimento, eu vi que era hora de investir e abrir o meu próprio estúdio. E aí, optou então em trocar a profissão, mas é uma profissão que te encantou, certo? Nossa, me encantou, Mel, impressionante. A realização pessoal com a maquiagem, né, a gente vê a criação, o aumento da autoestima ali da cliente, é uma satisfação assim, indescritível. Coisa que eu não tinha achado ainda na advocacia e me encontrei. E isso que é importante, é você fazer o que ama, porque seu olho brilha quando fala. E falando desse universo de maquiagem, todo mundo acha que maquiagem é algo normal. Falou no termo, maquiagem é tudo igual. E não é assim, né, Tati? Não, não é assim. Maquiagem envolve muita técnica, envolve um senso crítico também muito grande. A gente tem que saber também, tem que entender o que a cliente busca ali através da maquiagem, entender o tipo de pele pra gente saber os produtos que a gente tem que usar. Então, tem muitos diferenciais envolvidos ali. Sim, agora quando a gente fala de diferencial, um mercado dentro da maquiagem que realmente se destaca é o mercado de noivas. Por que isso acontece? O mercado de noivas é um mercado completamente diferenciado, né? A gente tem um atendimento muito exclusivo, né? As noivas geralmente me procuram porque eu ofereço um serviço exclusivo, um espaço super aconchegante, que ela pode ter o dia de noiva. Uma maquiagem hiper resistente, né? Durável, porque pede, é preciso. O próprio evento deixa a cliente, a noiva mais sensibilizada, né? Sim, sim, sim. Então, a maquiagem que eu ofereço é uma maquiagem à prova d'água, uma maquiagem à prova de lágrimas, de suor, muito resistente e é um serviço realmente diferenciado. E o que mais você atende lá no seu espaço? O que mais você pode oferecer aí no mercado? E se tem alguma novidade chegando? Ah, eu atendo, além de noivas, ofereço dia de noiva. Eu trabalho com maquiagem e penteado social também, atendo formandas, debutantes, para todos os tipos de evento. Trabalho com metropigmentação de sobrancelhas, lash lift e também ofereço cursos profissionais e de alta maquiagem. Viu, pessoal? Então, não tem desculpa. Procure a Tati, com certeza vocês vão estar bem amparados aí. E, claro, maquiagem faz toda a diferença em qualquer situação, né, Tati? Com certeza, Nel. Muito obrigada pela sua participação, viu? Desejamos sucesso no seu novo comércio, no seu novo empreendimento, viu, querida? Obrigada, é um prazer estar aqui com você. E um beijão a todos que estão nos assistindo. Até daqui a pouco, pessoal, que vocês continuam ainda assistindo o Saber Viver. É hora de aprender mais sobre os cuidados com o sono dos nossos pequenos, com a Lorena, da Bebê Zé. Bom dia, bom dia! Que bom estar mais um sábado aqui com vocês, trazendo informações sobre o sono dos bebês. Vamos falar hoje sobre um tema que divide opiniões. A chupeta! E como profissional do sono infantil, estou aqui hoje para falar com você sobre a chupeta e o seu papel no sono do bebê. Será que ela é a vilã ou a mocinha? Em se tratando do sono do bebê, a chupeta pode ser tanto a vilã quanto a mocinha. Tudo depende de como o bebê se comporta durante o sono com relação à chupeta. O bebê usa a chupeta para relaxar e induzir o sono e não passa o sono todo com a chupeta na boca. Quando ele dorme, a musculatura da boca relaxa e a chupeta é ejetada da boquinha dele pouco tempo depois. Alguns até dizem que ele cospe a chupeta depois que dorme. E é justamente a partir daí que pode ocorrer o problema. Se o bebê continua o sono e não solicita a chupeta durante o sono, tudo indica que ela está sendo a mocinha da história, ou seja, não está atrapalhando o sono dele. Mas se o bebê, depois que pega no sono, acorda uma, duas, três ou várias vezes para ter a chupeta de volta na boca, pode começar a desconfiar que a chupeta está fingindo ser amiga do sono dele. Mas na verdade, é a vilã da história. E se a chupeta se torna um problema para o sono, temos duas formas de solucionar. Ensinando o bebê a pegar a chupeta e retornar a boca sempre que quiser ela de volta durante o sono, ou tirando a chupeta e não devolvendo mais para o bebê. O que chamamos de desmame da chupeta. Por hoje ficamos por aqui. Mas não se esqueça, cuidar da saúde e do sono do seu filho vai muito além do sono. É o bem-estar do seu filho e da sua família. Um ótimo final de semana para você e até sábado que vem. Cuidar da saúde para viver cada vez melhor nunca é demais. Veja só. Bom dia, Melissa. Bom dia para você que está em casa. Como eu sempre falo, é um prazer enorme falar com vocês aqui. E agora nós vamos falar a respeito de bolsas embaixo dos olhos. Gente, isso é tão complicado quanto as benditas olheiras que incomodam todo mundo. As bolsas incomodam também. Como que a gente pode resolver esse tipo de problema? Jato de plasma. E quando as bolsas são um pouco menos aparentes, a gente pode solucionar apenas com fios de PDO. Ultimamente eu tenho falado muito nesses fios, né? Então a gente coloca uns fiozinhos aqui, ó, bem fininhos de um lado e do outro. E com isso, 20 dias depois, a gente está livre das bolsas. Com relação ao jato de plasma, o que que acontece? Você faz o jato de plasma, ele vai provocar as micro queimaduras, que vão provocar as micro cicatrizações. E o que que acontece com uma cicatrização de queimadura? Ela faz assim. Quando ela faz assim, aí as bolsas também vão desaparecendo. Com o espaço de tempo de uns 7 dias, a casca cai, depois a gente passa por aquele processo todo de cicatrização. E em questão de 20 dias, está tudo pronto também. Excelente final de semana para vocês. Um ótimo sábado. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Vamos para o nosso segundo intervalo. Mas eu espero você lá nas nossas redes sociais. Entre no nosso Instagram. Vamos conversar agora um pouquinho. Programa Saber Viver.tv Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento Raro Ofício. Wolf Company. Diamond Financial. Planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Olá, sou a doutora Patrícia Berti. Diz e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato. Cirurgias em geral. Não perca tempo. Estou aguardando você aqui na minha clínica. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size. Venha! Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento Raro Ofício. Wolf Company. Diamond Financial. Planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Estamos de volta e agora é a hora do nosso quadro Mulheres de Minas. As incertezas e o medo te paralisam ou te impulsionam? A nossa convidada de hoje no Mulheres de Minas recebeu há oito anos o diagnóstico de uma doença rara e sem cura. Raquel Pereira tem esclerose sistêmica, que é uma doença reumatológica. Depois do choque do diagnóstico, ela se sentiu motivada a levar informações e quebrar preconceitos da doença. Hoje, ela é coordenadora da Abrapes em Minas Gerais e vamos conhecer mais dessa história no Mulheres de Minas, que começa agora. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a esclerose sistêmica, os principais sintomas dessa doença. Quero agradecer o convite da Laís. É um prazer estar aqui nesse programa e o espaço aberto para falar um pouquinho sobre essa doença rara, que é a esclerose sistêmica. E ela é rara porque ela atinge em torno de um a seis indivíduos por milhão de pessoas, então a incidência dela é bem menor. E ela é uma doença reumatológica porque é uma doença autoimune que vai atacar as fibras desse tecido conjuntivo. Então, os principais sintomas que essa doença pode aparecer, os primeiros sinais que podem ocorrer, é o fenômeno de Renault, que são vasoconstrições que acontecem nas mãos e nos pés, nas extremidades do nosso corpo. E, principalmente, no frio, esse fenômeno vai aparecer, então as mãos vão ficar primeiro brancas, depois arrocheadas e depois avermelhadas. Então, se alguma pessoa estiver começando a ter esses sintomas, aconselho a procurar um médico que pode ser o primeiro sintoma para o diagnóstico da esclerose sistêmica. Raquel, e você recebeu o seu diagnóstico, o diagnóstico da doença, ela recebeu quando ela tinha 28 anos. Como é que foi para você esse momento de saber que você estava com a doença rara e sem cura? Então, no primeiro momento foi muito difícil receber esse diagnóstico. que era uma doença que eu não tinha ouvido falar, apesar de ser profissional da saúde. Então, no primeiro momento vem muita dúvida, vem o medo de que vai acontecer, se eu vou dar conta de lidar com a doença, o tratamento. Então, o primeiro, assim, foi bem difícil mesmo, assim. Mas depois desse tempo, né, de passar por uma aceitação mesmo e de perceber que receber esse diagnóstico não definiria a minha vida, né, eu comecei a procurar informações e comecei a procurar também formas de poder ajudar, né, de difundir as informações sobre a doença, que até então não conhecia. Então, se eu também não conheço, outras pessoas também devem estar passando por esse momento difícil, né, de não ter informação, de não ter o acesso ao tratamento. E isso me levou a entrar na associação ABRAPES. E a ABRAPES hoje tem associações em vários estados do Brasil, né? Isso. A ABRAPES, que é a Associação Brasileira de Pacientes com Esquenosa Sistêmica e Doenças Correlacionadas. Então, né, há 15 anos, essa associação, ela tá aí buscando, né, lutando pelos direitos de todos os pacientes com escatodermia, com os pacientes que têm as doenças relacionadas com doenças hematológicas, sempre vem uma gama de outras doenças, né? Então, a gente busca visibilidade, a gente busca políticas públicas, né, para um melhor tratamento, diagnóstico precoce. A gente faz, né, o possível para ter um tratamento ali adequado, ir atrás ali de, né, dos medicamentos, ou de que o médico ali, o hematologista seja marcado o mais rápido possível. Então, quando a gente puder fazer, a gente tá fazendo por todos os pacientes. Raquel, e a ABRAPES, quais são os contatos da associação em Minas Gerais? Como que as pessoas podem encontrar aí as redes sociais? Bom, além do site, né, da ABRAPES Nacional, os mineiros e as mineiras podem estar em contato com a gente no arrobaabrapesmg, que a gente dá todo o suporte, né, todo o acolhimento para esses pacientes, olhando o que cada um precisa, se é uma demanda de consulta com o hematologista, se é uma questão, né, de medicamentos, e até mesmo dúvidas do próprio tratamento. Então, é só entrar em trato com a gente, a gente vai dar todo o suporte. Conquistas coletivas que se refletem na vida de cada um. Finalmente, os servidores públicos de Minas voltaram a ter respeitado o direito às férias-prêmio. Foram anos de luta. Servidores buscaram apoio político e muitos parlamentares, conscientes da gravidade da situação, se envolveram. Foram aliados de primeira hora. A conquista é coletiva. Afengue e Cinde Fisco, juntos pelo Serviço Público Mineiro. Raquel, obrigada pela participação, pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho, pela sua força e por toda essa mobilização. Parabéns. Muito se fala em alongamento de cílios, preenchimento e muita gente não sabe que existem formas de valorizar o que nós já temos. Isso mesmo, Melissa. Você de casa, conhece o Lash Lift? Veja agora tudo sobre essa técnica transformadora. Bom dia, Ariane. Bem-vinda ao Saber Viver, viu? Obrigada. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos conversar um pouquinho com a Ariane sobre os procedimentos que ela realiza lá no espaço dela. Conta pra gente o que é esse procedimento. O Lash Lift, ele é um procedimento que curva os cílios naturais das pessoas, sem usar fios postiços, sem alteração da beleza natural que as pessoas já têm, né? Diferente do alongamento, né, Ariane? Exatamente. O alongamento, ele tem fios postiços, né? O Lash Lift, não. Ele curva aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já nasceu de lindo, mas realça ainda mais a beleza que já tem nos nossos cílios naturais. E como que é o procedimento? Explica pra gente. O Lash Lift, ele é a curvatura dos cílios naturais, né? A gente usa produtos químicos, é uma química que a gente coloca nos fios pra poder estar mudando a estrutura natural daquele fio. E a gente depois neutraliza aquela química, voltando ela à estrutura que ele já era. E depois a gente tinge esses fios pra deixar eles bem pretinhos, com aquele aspecto de rímel, bem natural. E por último a gente reconstrói toda aquela fibra, aquela nutrição, aquela hidratação. A gente repõe todos os nutrientes responsáveis ali dos nossos cílios. E de quanto em quanto tempo a gente deve fazer o procedimento? Tem uma manutenção, um tempo mínimo? Então, como o Lash Lift, ele é um procedimento permanente, ele não é necessário uma manutenção. Os nossos cílios passam por um processo de troca. E esse processo de renovação dura de 60 a 45 dias. Então o Lash Lift tem uma durabilidade imensa, né? De 45 a 60 dias. Agora conta pra gente, porque eu sei que essa técnica aí já tá dando um boom no mercado. E você acabou pensando na área do empreendedorismo. E não só trazendo pra você, mas você também compartilhando, que é o mais legal, o que eu falo aqui no Saber Viver. Que isso me encanta, porque poder compartilhar conhecimento é algo muito grandioso. E como que você entrou nesse viés aí pra esses cursos? Explica pra gente. Então, hoje eu ofereço o curso de Lash Lifting, que é um curso do básico ao avançado para profissionais que já estão na área e profissionais que queiram iniciar na área. Um curso que eu ensino toda a técnica, todo o passo a passo, essa parte de empreender, né? Pra clientes, pra profissionais da área conseguirem também ter uma vida de sucesso e trabalhar com algo que elas amam muito. Viu aí, ó, se você tá em casa nos acompanhando, tá pensando no que fazer, olha a oportunidade. Faça igual a Ariane, faça algo que você ame. E aí sim você ainda pode ajudar outras pessoas. Entre em contato com ela, procure uma nova profissão, quem sabe aí você vai ser muito mais feliz, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e você continua assistindo mais Saber Viver. Olha só, o nariz é uma parte do corpo que chama muita atenção. E incomoda muita gente por aí, viu? Mas fomenta o mercado estético, trazendo cada vez mais formas de deixá-lo perfeito. E uma delas, Pablo, é a rinoplastia. Vamos conhecer mais com o nosso colunista, Dr. Sandoval. Bom dia a todos, é um grande prazer estar de volta aqui com vocês nessa manhã abençoada de sábado. Hoje vamos trabalhar com outro tema que é muito comum que os pacientes trazem pra gente como dúvida. O que pode interferir no resultado da rinoplastia? O período de recuperação é crucial para que a cicatrização ocorra de forma tranquila e o nariz se adeque ao novo formato. O paciente deve seguir a risca as orientações passadas. Evitar esforços físicos no período recomendado. Deitar sempre com a cabeceira elevada. Não deitar de barriga para baixo. E utilizar muito giro. Não se expor ao sol sem proteção por um período de 2 a 3 meses. E sempre utilizar protetor sobre a cicatriz. O nariz operado está vulnerável e precisa de um tempo para que as novas estruturas se acomodem. Por esse motivo, qualquer mínimo impacto pode prejudicar o resultado final. O uso de óculos nos primeiros 3 meses é permitido somente sobre uma placa termoplástica que moldamos no nariz. A qualidade da alimentação é fundamental no pós-operatório e requer um pouco de atenção. Afinal de contas, alguns alimentos beneficiam o seu organismo no momento em que ele precisa de uma recuperação mais apropriada. Enquanto outros acabam por dificultar esse processo. Evite alimentos ricos em gordura e carboidratos, como doces e chocolate, e aumentem o consumo de proteínas. O tipo de pele interfere diretamente no resultado. Os extremos sempre têm particularidades. Peles muito grossas dificultam o resultado mais delicado. E peles muito finas podem mostrar irregularidades. E não menos importante, é necessário a escolha de um profissional qualificado e que seja especialista em cirurgia estética e funcional do nariz. A rinoplastia avança muito a cada dia, com novas técnicas de estrutura, novos enxertos. E o cirurgião tem que estar atento a tudo o que acontece no mundo, para entregar o melhor resultado possível para cada paciente. Foi ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. Até o próximo programa. Mande suas dúvidas em nossas redes sociais. Abraço! Vamos agora para o nosso último intervalo. Mas, Pablo, quem quiser acompanhar a gente, como que faz? Acesse agora mesmo no Instagram, programasaberviver.tv Estamos apresentando o programa Saber Viver, com Melissa Paula. Oferecimento, raro ofício. Wolf Company, Diamond Financial, planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Olá, sou a doutora Patrícia Berti e disse vir aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato. Cirurgias em geral. Não perca tempo, estou aguardando você aqui na minha clínica. Você é Plus Size? Quero te fazer um convite. Aqui na nossa Carlota Plus Size, temos looks modernos, inovadores, que vai vestir a você, mulher plus, de acordo com o seu estilo. Sinta-se linda, sendo você. Venha para a nossa Carlota Plus Size, venha! Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, raro ofício. Wolf Company, Diamond Financial, planejamento financeiro para pessoas, famílias e empresas. Voltamos. Em tempos de Covid, queda de cabelo é uma das consequências dessa pandemia muito presente no nosso meio. E você de casa, sabia que a queda de cabelo pode ser um sinal de alerta sobre a sua saúde? Veja agora na matéria. Bom dia, doutora Ludmila. Bom dia, Melissa. Bem-vindo ao Saber Viver. Obrigada. Várias vezes já conversamos sobre a importância dos cuidados, principalmente capilares. Agora, doutora, ainda assim as pessoas confundem muito. Explica pra gente o que é a queda capilar. Bom, queda é quando a gente tem uma quantidade de cabelo que cai normalmente todos os dias, né? O cabelo tem que encerrar o seu ciclo capilar. A queda, que a gente caracteriza como uma doença, é quando o seu normal altera. E cada um tem o seu normal. Então, tem pessoas que tem uma queda ali, aquele bolinho de cabelo que a gente tá acostumada, e percebe que de repente ele dobra. Então, quando sai do normal, é que a gente tem uma queda propriamente dita. Porque cair, cai todo dia e tá tudo bem. E é normal, né? E é normal. Agora, doutora Ludmila, muitas pessoas confundem queda com quebra capilar, ferro. Isso. Como a gente observa aí? Bom, a queda, você tira o fio e ele sai ali pra você, né? E a quebra, a gente tem uma estrutura estética em que o cabelo fica mais arrepiado, com mais frizz, e ele não sai a raiz, né? A quebra, o fio nasce e já quebra antes mesmo dele crescer. Então, tem essa diferença. O mais importante é que a gente tem tratamento, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho, né, doutora? Exatamente. E evitar também muitos tratamentos estéticos, sobreportalizamentos, quinoquímicos. Falando um pouquinho sobre isso, as pessoas que têm queda, elas acabam confundindo alguns termos. Que a gente sabe que são termos difíceis mesmo, viu, pessoal? Alopécia é um deles. Explica pra gente o que é alopécia e se tem a ver com essa queda desacervada. Bom, alopécia é quando a gente começa a enxergar o nosso couro cabeludo transparente, né? Então, ela é uma rarefação ou mesmo a ausência de fios, né? Então, a gente tem a alopécia mais conhecida e é a calvície, alopécia androgenética, e temos outras alopécias também. Inclusive, tivemos agora recentemente no Oscar, né, uma alopécia areata. Cada uma tem o seu mecanismo e a sua causa. A queda é um sintoma inicial da maioria das alopécias, né? E a forma como cai, a forma como fica essa transparência, inclusive, às vezes, de cair todos os cabelos mesmo, é que temos as diferentes alopécias aí. Então, queda, você vê. Sim. A alopécia, você sente. Agora, isso só causa aquele alerta. Precisa procurar um profissional qualificado e capacitado, né, doutora? Exatamente. O nosso corpo, ele dá esses sinais de alerta, certo? Exatamente. E eu acho que a gente foi muito educado a culpar, achar sempre uma causa, né? A gente diagnostica. Ah, eu tô muito estressada, então tem 10 anos que meu cabelo tá caindo. Se fosse assim, a população tava careca. Porque quem não tá estressado, né? Exatamente. Ah, não, foi um alisamento que eu fiz, foi um remédio que eu tomei. E isso, o cabelo vai indo embora e ele não sabe o caminho de volta. Então... Tem que procurar um profissional, porque tem tratamento, mas precisa, quanto mais rápido o diagnosticado, o problema, mais fácil de solucionar, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu, que é gratidão mesmo. Muito obrigada, minha hora. Pois é, então fica aí o nosso alerta. Tá tendo uma queda, tá anormal? Entre em contato com a doutora Ludmilla, com certeza, não vai poder te auxiliar, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. E chegou a hora da doutora Consolação, com dicas importantes para você se cuidar. Bom dia, Melissa, bom dia pra você de casa, porque a reposição hormonal é ainda mais importante após os 40 anos de idade. Eu vou explicar de uma forma bem sucinta pra você compreender. O nosso corpo é como se fosse a sua casa ou a nossa casa. Ele precisa de reparo, de restauro. E aí, o que é que nós precisamos pra fazer isso na nossa casa? Nós precisamos de cimento, tijolos, areia, brita. No nosso corpo, nós precisamos de nutrientes, vitaminas, sais minerais, gorduras, proteínas e hormônios. O hormônio é como se fosse o pedreiro que restaura e repara ou faz, então, uma construção. O hormônio é assim no nosso corpo. Ele também funciona como um anabolizante de todas as células, nos dando energia, nos tirando as doenças que vão aparecendo ao longo dessa idade. E hoje, como é que nós podemos fazer isso? Há mais ou menos 40 anos, estudos vêm capacitando esse implante hormonal para ser introduzido nas pessoas e devolver pra elas a qualidade de vida que elas tinham na adolescência. Pra isso, é importante, então, dosar os hormônios no sangue e, então, implantá-los de forma correta no corpo para que você tenha uma qualidade de vida insubstituível. Gostou dessa informação? Me siga nas redes sociais. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre. Hoje em dia, não existem mais desculpas para não se ter aquele sorriso perfeito, não é mesmo? Um dos aliados pode ser o implante. Vamos conferir? Bom dia, doutora Érica. Bom dia, Melissa. Bem-vinda ao Saber Viver. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho com a doutora Érica Luciana sobre implantodontia. Doutora, em primeiro lugar, o que são esses implantes? Que as pessoas até confundem, né? Que são dentes. Sim, sim, mas não tem nada a ver. Explica pra gente. O implante em si, né? Ele é um pino de titânio que foi produzido, né? E ele vai substituir a raiz de um dente que foi perdido e, posteriormente, vai servir de suporte para uma prótese. Ah, legal. Então, ele ajuda, assim, no sentido de devolver a autoestima das pessoas, principalmente aquelas pessoas que usam próteses totais, por exemplo, que têm algum constrangimento. Dependendo, é possível voltar a ter aquela confiança, a autoestima elevada através dos implantes. E qualquer pessoa pode fazer o implante ou existe alguma restrição? Qualquer pessoa pode, porém, tem fatores de risco, né? Um fator de risco em si, ele não contraindica o tratamento. Mas vários fatores podem levar a um alto risco. Por exemplo, fatores gerais, igual a pessoa muito idosa ou muito jovem com condição médica psicológica comprometida. Que tem problema de higienização, que tem questões também relacionadas à estética, funcionais. Então, assim, juntando vários fatores, pode contraindicar ou mesmo, assim, aguardar para que, posteriormente, após a melhora desses quadros, seja possível realizar o tratamento. Pacientes com hipertensões, com questões de diabetes descompensadas, tudo é um fator? É um fator, isso. Igual no caso, diabetes descompensada é um fator que contraindica, não totalmente. A partir do momento que o paciente consegue normalizar, eles se tornam... Está com a saúde em dia, vamos falar assim, né, doutora? Ele pode, ele pode fazer o tratamento. E é complicado fazer um implante, porque as pessoas, assim, que necessitam, elas ainda têm muito receio da dor, da questão da cirurgia em si, mas a tecnologia cada vez vem avançando mais. E como que é hoje? Assim, a implanta odontia vai evoluindo cada vez mais. E, assim, não é um tratamento impossível de ser feito, né? E as pessoas não precisam de ficar com medo, porque, às vezes, um tem uma experiência não muito agradável, que passa para outro e acaba achando que com ele será a mesma coisa, mas não. É um tratamento que, quando bem planejado, a gente sempre tem um sucesso, entendeu? Então, depende de vários fatores, principalmente o planejamento, que é o fundamental. Então, assim, a partir disso, avaliar as condições de saúde, avaliar a condição óssea do paciente, a partir disso tudo, a gente consegue fazer um planejamento e... E ter um êxito aí, tranquilo. E ter um êxito, com certeza. Hoje a gente vê muito no mercado, vou tirar aquele dente que está me incomodando e vou implantar ali. Vários pacientes chegam para mim, assim, ai, está me dando muito trabalho. E assim, explica para o paciente, pessoal, é um órgão, o dente é um órgão, então cuida dele, entendeu? Se tem como salvar o dente, salve o dente. Agora, se não tiver outra alternativa, aí sim, parte para o pote. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutora Erika? Sucesso e parabéns pelo trabalho que você tem. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com mais a BVV. Se tem uma coisa que eu adoro, Pablo, é encerrar o nosso programa em grande estilo com mais uma pitadinha de estética. Acompanhe agora. Bom dia, meus queridos. Na coluna de hoje, vamos aproveitar que estamos aqui na minha clínica, Smalfit, que fica no centro de Vespasiano. E vamos falar sobre os nossos carros-chefes daqui. Hoje eu vou falar um pouco do nosso protocolo exclusivo de emagrecimento, a Smalfit, que consiste na criolipólise de placas, que é um procedimento confortável e seguro, pois não utiliza o antigo sistema de vácuo que podia causar intercorrências como equimoses, hematomas, polhas de atrito, queimaduras por erro de colocação da manta. Além de flacidez na região realizada. Apresenta ponteiras que trabalham com uma temperatura que pode ir até menos 5 graus. Outro grande diferencial é que o equipamento permite trabalhar com 4 aplicadores simultâneos, ou seja, 4 regiões ao mesmo tempo. A criolipólise de placas é eficaz para o tratamento da gordura localizada em várias regiões, como braços, flancos, abdômen, costas, inclusive lugares com pouca gordura concentrada, já que não utiliza o vácuo como as criolipólises convencionais, possibilitando o tratamento de regiões inacessíveis ao vácuo da sucção. Em resumo, é um tratamento com conceito inovador que combina maior área de tratamento, otimização do tempo, permitindo que o profissional trate várias áreas ao mesmo tempo com segurança, pois não há riscos de complicações. E os resultados também são mais expressivos. Estima-se que em nosso protocolo permite um resultado de 25% a 30% de perda de gordura localizada. Ficou curioso para ver os resultados? Nos siga no Instagram, que é arroba smallfitestética, vá até os destaques e procure por Small Crio. Um bom dia a vocês e toda a família, nos encontramos sábado que vem. Chegou o momento de ir, mas antes desejamos que seu sábado seja repleto de coisas maravilhosas. E para você que não esquece da gente um minuto, nosso canal do YouTube tem todos os programas que já exibimos, então corra lá também, viu? Pois é, Pablo. Agora tem uma surpresa, hein? Nós estamos aqui, mas vamos lá para o nosso Instagram. Eu quero ver a sua interação conosco, né, Pablo? Participe agora mesmo, Saber Viver, programa Saber Viver.tv. Vamos postar um vídeo lá especialmente para vocês. Bom, fiquem com Deus, até sábado que vem. Tchau, Pablinho. Tchau, tchau, Mel. Gratidão pela sua presença. Obrigado. Até mais uma vez comigo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.